É assim, você tem pontos positivos, você tem a torcida, virou time né, torcida de time, o cara que é torcedor da Full e o da Hard, aí cada um vai achar um ponto positivo na bike que ele tá torcendo. E aí, o que que vocês usam cara, vocês estão usando Full, Hard? Eu tô usando uma Rádio Teio. Rádio Teio? Não, tô na Full. Tá na Full? É, eu andei bastante tempo de Rádio Teio, aí os influencers das vendas. Não, não cara, comprar Full, comprar Full, vai descer mais aí, realmente é bom mesmo, mas a HTzinha é desenrolada na subidão. A retomada é bem legal. É o que que você acha cara, tua opinião aí que você já não tá andando nas duas, aí é a opinião dos três. Pô, tem uma galera forte que anda aí na HT, que a gente vê que ganha correio direto, é boa pra caramba. O lance da Full é em estradão e descida também né, porque tem o conforto da coluna e nas descidas, pô cara, brinca mesmo. Brinca mesmo, bacana. Entendeu? E você? Eu cara, eu sou mais de fazer força desacerbada, tô meio sem técnica ainda e a HT me ajuda bastante na retomada. A HT é pro cara que pega rápido, ela... Você precisa de uma retomada mais forte... Porque consegue baixar peso mais fácil na HT do que na Full. Mais fácil né? Exatamente. Porque assim... Apesar de ser mais fácil em termos né? É, porque você tem Full com peso hoje em dia, mas realmente o custo pra você fazer uma bike dela... É uma bike de 70 mil pra lá né, você pega uma bike de 9kg aí de Full. E você mesmo, tá quieto aí? Eu tô quieto ainda naquela aí. Eu não lembro qual é a tua bike. É uma Hardtail ou é uma Full? Hardtail. Hardtail né. Mas gosta da bikezinha. Boa, sem dúvida. Cara, eu fiquei pouco tempo na Hardtail cara. Eu tinha uma Caló Elite. Eu troquei logo em seguida, foi uma semana. Quando a gente andava, você era na Caturna. Não, então, mas eu fiquei com a Caló Elite, tipo sei lá, 15 dias ou alguma coisa assim. E aí eu troquei na Caturna. Então, eu não tenho esse feeling pra eu poder falar assim, cara, eu falo do que os outros falam. Ou seja, todo mundo fala. A Hardtail ela é mais rígida, portanto você transfere mais rápido a potência. Pra ela, você tem a questão do peso, então ela vai subir melhor. Aí a galera da Full fala assim, a Full é mais pesada, mas como ela tem uma traseira flexível, que o objetivo do trabalho da traseira não é fazer ela pular. É exatamente você manter a tração por mais tempo na roda traseira. Isso, copiar melhor o terreno. E vai copiar melhor o terreno. E você vai fazer menos força, porque você não vai ter a roda perdendo o contato. Então ela vai subir melhor. É assim, você tem pontos positivos. Você tem a torcida, virou time né? Torcida de time. O cara que é torcedor da Full e o da Hard. Aí cada um vai achar um ponto positivo na bike que ele tá torcendo. E aí eu ouço os dois lados. Mas eu, você fala assim, cara, o que você acha? Eu falo assim, a minha experiência é com a Full. E o que eu posso falar é o seguinte, quando eu comecei a andar na Hardtail, e eu realmente tava começando, quando eu pulei pra Full, eu não tinha experiência pra eu poder falar assim, ah, essa é melhor que a outra. O que eu pude falar é, pô, a Full é muito mais confortável de andar. E me propiciou passar em lugares que a Hardtail não me propiciava pela falta de técnica. Entendeu? Às vezes passar num terreno com muita pedra, eu na Hardtail dava aquela quicada e eu já perdia completamente a bike. E com a Full eu passei e falei assim, ué, tinha pedra ali que eu nem vi. É, a Hardtail, o cara fica mais casca grossa, vamos dizer assim. Agora, o Kadinho mesmo esteve aqui, o Kadinho falou assim, cara, pô, ele andou a vida inteira de Hardtail, o cara tem, cara, uma bagagem. Falei, meu irmão, tu controla no corpo e vai. Isso aí. Beleza, é capaz dele nem sentir tanta diferença. Entendeu? Mas eu realmente não tive essa... Eu estou fazendo os treinos na Speed também, mas eu estou querendo montar outra mountain bike também para mim poder treinar, para mim poder pegar esses dois lados aí e ficar tranquilo. Até mandar um alô aí para o Cristiano Serra Bike, que está lá, cadê minha bike, Cristiano? Bora! Estou precisando, rapaz. Entendeu? Chegou a gritar o microfone. Ele está precisando. Bora, rapaz. Aqui, já que eu falei do microfone, cara, enquanto vocês estavam falando aqui, minha esposa me mandou um WhatsApp, deixa eu mudar aqui para a minha câmera. Galera, ó, os parabéns para nós quatro, batemos um recorde, cara, que eu venho buscando aqui desde que começou, que eu fico na brincadeira. Minha esposa mandou até o print aqui, ó. Na hora que ela mandou, tinham 56 pessoas simultaneamente assistindo. E eu brinco, porque eu falo assim, pô, essa live nós vamos bater os 50, 50 pessoas assistindo ao mesmo tempo, simultâneo. Nem café na trilha bateu, hein? Ô, Fernando, Fernando, eu vou olhar para a tela. Fernando, tu vai ter que voltar aqui, cara. Tu vai ter que bater esse recorde. Bora, anda com a gente lá na roça, lá em Fernando, bora. Ah, e fico com o convite. Bora. Vamos mandar mensagem para ele, cara. Vamos mandar mensagem para ele. Vamos ver se ele toca. Ou se ele vai tomar café na trilha lá. Vamos embora. Vai ter, vai ter café. Uma vez vai dar tempo dele respirar lá. Pô, mas aqui, não é puxando sardinha, não, do cara, não, mas é o moleque a gente boa mesmo. Sem dúvida, é maneiro. Ele é um cara... Acompanho ele lá no Instagram também, Não, mas pessoalmente é um cara, pô, o cara nota mil. Maneiro, né? Ele merece o sucesso que ele tem. É o que você vai falar com ele lá. Não, vê ele pelo Instagram e acompanha ele nos vídeos aí, dá para ver que ele é um cara humilde. É, vamos falar com ele, vamos ver se ele topa aí.